Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e o Salvador Jesus Cristo e que ela esteja e permaneça sempre, sempre em nossos corações. Hoje eu queria falar sobre comunhão com o Senhor, o nosso Deus, o Eterno, o Yavé Rafa, o Deus que cura, o Yavé El Shaddai, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é tão poderoso que Ele cria um lugar tão bonito como esse para desfrutarmos juntos e meditarmos juntos na Palavra dEle. E eu queria meditar com você nessa manhã em um dos salmos que sempre encantou meu coração desde criança, desde pequeno. É o salmo de número 27. E eu queria me atentar a alguns versículos e meditar com vocês nessa manhã. Diz assim a Palavra do Eterno, O Senhor é a minha salvação. Eu podia até parar por aqui, mas tem que continuar. Declarar isso de manhã cedo é lindo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, os meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e buscarei que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formazura do Senhor e inquirir no seu tempo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por meiais sobre uma rocha. Esses são os versículos de 1 a 5 desse salmo do capítulo 27. Queria dizer para vocês que esse salmo é tremendo. Às vezes, alguns cristãos, crentes em Cristo Jesus, dizem que têm comunhão com o Senhor, com Deus. Mas comunhão é uma vida de intimidade, é uma vida de confiança, é uma vida de entrega. Às vezes, queremos muito de Deus e até somos exigentes. Pedimos, pedimos, pedimos. Porém, temos que retribuir essa amizade na forma da obediência, na forma do conhecimento da palavra, na busca, através da oração, joelhos dobrados, coração contrito. Precisamos, de fato, buscar a presença do Senhor. E o salmista, ele fala três coisas impressionantes. Mas ele fala porque ele tinha intimidade com Deus. E nós precisamos ter intimidade também com Deus. Ele fala três coisas maravilhosas. Ele fala que o Senhor é luz, é salvação e há força. Três coisas ele faz essa declaração sobre Deus, porque confiar em Deus e ter intimidade com Deus é, de fato, conhecer. Na realidade, essas três palavras não explicam a totalidade de Deus. Mas foi um momento em que ele viveu e ele pôde dizer isso. Você lembra do Salmo 23? Isso é intimidade. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ou nas versões mais populares, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque ele é tudo em minha vida. E na sua vida deve ter também. Isso é uma vida de busca, uma vida de confiança, uma vida de intimidade com Deus. E fazer essa declaração que Deus é a luz é não andar em trevas, porque quem tem intimidade com Deus não anda na escuridão. Nós saímos das densas trevas e hoje nós estamos na luz. e temos que ser luzeiros de Cristo. Temos que brilhar como Cristo brilhou naquela cruz, resplandecendo a salvação para toda a humanidade. De fato, ter comunhão nele é não andar em trevas nenhuma. E esse Salmo, ele continua dizendo sobre os inimigos que se levantam, que se levantam contra ele. De fato, na nossa vida, muitos inimigos tentam nos parar, tentam ofuscar a nossa visão para que não possamos perceber a beleza e a grandeza de Deus nesse reino. E às vezes a gente tem que parar, abrir nossos olhos, nossos ouvidos e declarar, declarar como somos alegres e confiantes em Deus e como é bom ter uma vida de intimidade com Deus. Deus deseja muito que você seja íntimo dele. Tenha certeza nas palavras, confiança nas suas palavras ao dizer que ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É tão poderoso que pode se livrar dos seus inimigos. O salmista, numa situação no passado, ele faz essa declaração. Olha, eu passei por uma situação difícil e Deus se levantou e foi quem guerreou e que me deu vitória na batalha, porque sozinhos, sem Deus, nós não somos nada, mas com Deus nas nossas vidas, buscando ter comunhão, intimidade. E intimidade a gente só conquista com a leitura e o estudo da palavra de Deus. A escola bíblica dominical é muito importante na vida de um cristão. A igreja também é muito importante. quando uma igreja incentiva os seus membros, as suas ovelhas, para que possam juntos estudar a palavra de Deus, esta igreja está fazendo a vontade de Deus. O salmista continua a dizer que a confiança dele estava em Deus, que ele era a luz dele, como é a minha e deve ser a tua também, porque quando nos aproximamos da luz nos afastamos das trevas. Ele é a nossa salvação, e o Senhor é a nossa força, a nossa alegria, porque quando estamos na casa de Deus, aí eu lhe pergunto, esse texto fala sobre a alegria de ir para o templo adorar o Senhor, que o salmista faz a declaração de uma vida de intimidade, como eu gostaria de morar nos teus átomos, no teu templo, porque quando eu vou ao templo do Senhor, eu vou com alegria, como você tem chegado à casa do Senhor, triste ou alegre? O salmista fala algo de profunda intimidade, ele gostaria de estar inserido, escondido dentro do templo do Senhor, porque a igreja é um lugar de comunhão, a igreja existe para isso, para que tenhamos comunhão, a igreja é um hospital, e ela precisa ser um hospital, e ela precisa cuidar das pessoas que ali entram, nós precisamos realmente abraçar as pessoas, amar as pessoas, porque quando amamos as pessoas e temos comunhão com elas, nós temos também comunhão com Deus, quando não fazemos isso, quando não temos a prática de ter comunhão uns com os outros, o acolhimento é muito importante, um abraço amigo é muito importante, uma palavra de vitória é muito importante, e o salmista ia com alegria, ele ia com alegria para a casa do eterno, buscar a presença do eterno, quantas pessoas hoje estão num leito de hospital, estão deitados na sua cama doentes, não podem ir à igreja, mas gostariam de ir e ficam saudosos, e quando os irmãos vão visitar a igreja, vai visitar, traz alegria, porque há uma saudade, o salmista diz e faz essa declaração, como eu queria estar o tempo todo na casa de Deus adorando, mas um dia querido e querida, nós estaremos adorando ao Senhor eternamente na glória, lá, nós estaremos desfrutando da presença de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e existem algumas coisas e alguns empecilhos nas nossas vidas, que nos impedem de ter uma comunhão verdadeira, de ser de fato aquela declaração que a gente gosta de fazer, que está lá no Evangelho de João, que Deus procura adoradores que adoram, adorem, o adorem em espírito e em verdade, nós temos que ser verdadeiros, na casa do Pai, na nossa casa, com a nossa família, no nosso trabalho, e na nossa vida circular, na escola, na universidade, na faculdade, não importa onde você esteja, você está em comunhão com Deus, Deus não sai de você em nenhum desses lugares, muito pelo contrário, Ele permanece, porque Ele está dentro de você, se você é obediente, você tem comunhão, se você pratica o amor, você tem comunhão com Deus, se você pratica a bondade, você tem comunhão com Deus, se você pratica a justiça, seus frutos são de justiça, você tem comunhão com Deus, porque Deus é amor, porque Deus é justiça, porque Deus é paz, Deus é tudo e muito mais, e o salmista ele só destaca três coisas aqui, porque foi um momento em que ele viveu, Deus era a luz, Deus era a salvação, e Deus também era a sua fortaleza, por isso, o último versículo que eu li, e que eu tenho que reler esse versículo, diz o seguinte, porque no dia da adversidade, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e por mear sobre uma rocha, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, nem sempre é fácil ver os problemas, nem sempre é fácil ver os problemas e fingir que eles não existem, não, eles existem, eles estão ali, mas quem tem os pés firmados na rocha que é Jesus, é mais que vencedor, querido, querida, tenha certeza, a fé nos ajuda a vencer as nossas batalhas, aquilo que parece ser impossível aos olhos humanos, para o nosso El Shaddai, nosso Deus Todo-Poderoso, não há nenhuma dificuldade, ele fez todas as coisas, ele fez a mim e a você, ele sabe o seu nome, ele conhece as suas necessidades, mas ele quer que você tenha uma vida de comunhão com ele, e tudo que tem atrapalhado a sua vida de comunhão, precisa sair da sua vida, se você não tem ânimo para ir à casa do Senhor, peça ao Senhor que renove o seu ânimo, se você está envergonhado por alguma situação, tenha coragem, peça coragem ao Senhor, peça perdão, porque quando nós pedimos perdão, nós nos tornamos mais íntimos do Senhor, porque aquele que não perdoa, não vai herdar o reino dos céus, a prática do perdão deve ser constante nas nossas vidas, se há alguma coisa te impedindo hoje de estar em comunhão na igreja, no corpo de Cristo, trabalhando, atuando, peça perdão e Deus joga isso no mar do esquecimento, ele não se lembra mais dos nossos pecados, só tem um, o adversário que gosta de nos acusar, mas quando nós confessamos, abandonamos e não fazemos mais aquilo que não agrada o Senhor, o Senhor pega tudo isso e joga no mar do esquecimento, eu costumo brincar, aqui no Rio de Janeiro, próximo a Baía de Guanabara, ela é muito poluída, aí eu fico brincando com as minhas ovelhas, olha, a culpa é nossa, que a gente peca e Deus, a gente pede perdão e Deus joga na Baía de Guanabara, mas não, ele joga no mar do esquecimento, dos nossos pecados, ele não se lembra mais, mas o acusador ele tenta o tempo todo mostrar que nós somos falhos, pecadores, de fato nós somos, mas nós somos pecadores remidos e não perdidos, salvos pelo sangue precioso de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário, se há hoje algo que te impede, eu te convido a orar comigo nessa manhã, vamos orar, vamos clamar ao Abba Pai, nosso Paizinho querido, que tem cuidado de nós, para que tire de nós aquilo que está nos atrapalhando e que o Espírito Santo tenha liberdade nas nossas vidas, para fazer aquilo que é o desejo do coração do Eterno, tenha intimidade com Deus, venha, vamos juntos orar nessa manhã e agradecer a Deus por todos os benefícios, tudo aquilo que Ele tem realizado em nossas vidas, vamos falar com o Eterno, Pai, obrigado por esse momento na Tua presença, é maravilhoso poder falar com o Senhor, Jesus morreu, ressuscitou, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, onde era impedido a comunhão com o Senhor, só quem poderia entrar no Santo dos Santos, ali no tabernáculo, eram pessoas santificadas, separadas, e hoje, Senhor, hoje, todos nós podemos ter uma vida de intimidade com o Senhor, confiando no Senhor, tendo certeza que o Senhor estará iluminando os nossos passos, a nossa vida, para que possamos caminhar sobre a luz, a luz que Jesus fez brilhar naquela cruz, quando Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nos concedendo assim o privilégio de ter intimidade com o Senhor, de buscar ao Senhor, de vivenciar aquilo que realmente é uma vida de comunhão contigo, Pai, muito obrigado, Pazinho querido, Abba Pai, Pazinho querido, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, a nossa segurança e eu quero te colocar, Senhor, algumas pessoas que me pediram oração porque estão sofrendo, Senhor, tentação, estão sofrendo opressão do inimigo, que o Senhor dê vitória, Senhor, a todas essas pessoas, que o Senhor também abençoe, Senhor, a cidade de Alagoas, de Pernambuco, de Recife, esteja com todos esses estados que estão sofrendo com as existentes, pessoas que perderam suas vidas, meu Deus, entra com o refrigério, que elas possam ter força, Senhor, vinda do Senhor para reconstruir tudo que foi destruído, algumas pessoas têm me pedido oração por sua saúde, eu te peço saúde também para o meu lar, para a minha casa, para a minha família, para as minhas ovelhas, meus irmãos, meus amigos, pastores, amigos, igrejas, amigas, que têm trabalhado, que têm vivenciado esses momentos de busca com o Senhor, nos ajuda, Senhor, porque do Senhor vem a nossa luz para vencermos as densas trevas e a escuridão, o Senhor é o nosso pastor e não temos tido falta de nada porque o Senhor é tudo em nossas vidas, nos ajuda, Senhor, a estar em Cristo e não em crise, Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável, Pai querido, abençoa quem estiver, ouvindo esta oração e orando juntamente para que possa receber cura, Senhor, da Sua enfermidade, seja ela física, seja ela espiritual ou seja ela mental, dá vitória, Pai, para os Teus filhos, abençoa, Senhor, todos aqueles que querem ter uma vida de intimidade contigo e buscam estar fazendo a Tua vontade, Pai querido, obrigado por esse salmo tão lindo, Senhor, do capítulo 27, nesse salmo tem um salmo que eu, tem um versículo que eu guardei, Senhor, que diz que quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá, eu tenho certeza, Pai, que nós não somos órfãos, nós temos um abapá e um paizinho querido que cuida de nós, antes de sermos gerados no ventre das nossas mães, o Senhor já nos conhecia, já tinha planos para as nossas vidas, por isso, cumpre a Tua vontade em nós, Senhor, nas nossas vidas, abençoe aqueles que estão passando por dificuldade, Senhor, financeira, problema no judiciário, problema na justiça, abençoe, Senhor, aqueles que estão desempregados, Senhor, abra uma porta de emprego, Senhor, dá vitória a Teus filhos, mas que eles possam ter intimidade com o Senhor e buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar e invocar o Teu nome porque o Senhor ainda está perto de nós, nos ajuda a fazer sempre a Tua vontade, a buscar, Senhor, orar e efetuar aquilo que está na Tua Palavra, pregar o Teu Evangelho, anunciar a Tua salvação e aqueles que ainda, Senhor, não têm essa intimidade de tê-lo convidado para estar no Seu coração que possam fazer isso. Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos de Te adorar e de Te servir. Abençoe em nossas vidas, nos livra do mal, do tentador, da tentação, nos ajuda a fazer aquilo que agrada, Senhor, ao Senhor, fortaleça no Senhor, dá força àquele que está desanimado, força ao abatido e dá palavra, dá discernimento da Tua Palavra para que a verdade, a Tua Palavra sempre seja soberana em nossas vidas. Te agradeço, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado pelo pão de cada dia, pela saúde e aqueles que têm falta de tudo isso que o Senhor possa conceder e principalmente conceder uma vida de intimidade com o Senhor. Muito obrigado por tudo. e agora que o amor do nosso Deus e Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a direção do Teu doce Espírito possa estar com cada um de nós, com todo o Teu povo espalhado sobre a face da terra e com toda a Israel. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um abraço, querida, querido, um abraço, ovelha querida, amigo, parente, pastor amigo, igrejas queridas, que essa semana seja uma semana abençoada, protegida e que estejamos debaixo da direção do Eterno e que a vontade dele sempre seja soberana. Ele é o nosso pastor e de nada temos falta. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Um abraço e que Deus te abençoe. te abençoe. te abençoe. E que Deus